Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, o deputado Ricardo Alba, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 18ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de março de 2022. Presidência, deputado Moacir Sopelsa e Maurício Scudlark. Secretarias, deputado Ricardo Alba, Laércio Schuster, Rodrigo Minotto e sargento Lima Adocchi. Às 14 horas do dia 16 de março de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado de sargento Lima para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Volney Weber, sargento Lima e Ismael dos Santos. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Pedro Celso Zucchi e Fabiano da Luz, do PT, sargento Lima, PL, e Bruno Souza, bloco MDB, novo. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foi aprovada em turno único, por maioria, a admissibilidade da medida provisória número 248, barra 2021. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei, número 193, barra 2019 e 105, barra 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados Milton Obos e José Milton Schaeffer, foi mantido o veto em turno único, encaminhado pela mensagem número 693, barra 2021. Aposto ao projeto de lei número 108, barra 2020, com a seguinte votação, 12 votos sim, 12 votos não e nenhuma abstenção. Foram aprovados em turno único os projetos de lei números 247, barra 2019, com emenda substitutiva global, e número 337, barra 2021, com emenda substitutiva global. Na sequência, foram aprovados os pedidos de informação número 93, barra 2022, e as moções números 197, a 213, barra 2022. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos números 275, a 306, barra 2022, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 149, a 161, barra 2022. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 17 de março, no horário regimental. Para constar, eu primeiro, secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Horário destinado. Pela ordem, deputado Ismael. Pela ordem, deputado Ismael. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, apenas para dar uma nota de pesar pelo óbito que tivemos, os três óbitos que tivemos aqui em Brumenau ontem, de três militares, era um acidente trágico em que um caminhão do 23BI transportava mais de 40 militares para uma área de treinamento e caiu numa ribanceira de 20 metros de altura. Infelizmente, perdemos três valorosos militares e fica de luto Brumenau, região e todo o estado de Santa Catarina. Nossas condolências aos familiares. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. É o sentimento de Vossa Excelência. Sei que é compartilhado por todos os colegas deputados. Breves comunicações. Não temos oradores. Presidente Maurício, deputado Mousseline. O deputado Mousseline, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Eu também, primeiramente, quero dar as condolências ali para os familiares e a todos que sofreram acidente ali com o caminhão ali dos militares do 63BI. E eu queria ceder o meu espaço ao Floriano, presidente do Inmetro, para ele expor as atividades do Inmetro que ele havia solicitado para usar a tribuna hoje pela manhã. Agradeço, deputado Mousseline. Está previsto após a ordem do dia, então, a sessão será suspenso e o coronel Rudinei Floriano terá, então, fará, então, o uso da palavra. Positivo. Agradeço, presidente. A palavra continua livre aí. Nas breves comunicações, algum orador inscrito? Não havendo oradores inscritos, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário, hoje, pertence ao bloco PSD e PSC. Segundo horário pertence ao PT. Terceiro horário ao bloco MDB Novo. Quarto horário ao PSL. Próximo horário pertence ao PL. Próximo horário ao bloco PDT-PSD-Republicano. E o próximo horário pertence ao bloco PP-PSB. Não havendo oradores inscritos, esta presidência passa à ordem do dia. Votação em redação final ao PL 247.0-2019. Autor, deputado Kennedy Nunes. Obriga as operadoras de plano de saúde, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a informarem ao usuário consumidor, com antecedência mínima de 30 dias, o descredenciamento de suas redes de unidades conveniadas, laboratórios, clínicas, consultórios, hospitais, etc. E adota outras providências. Votação final da redação do projeto de lei PL 337.1-2021. Autor, deputado Ricardo Alves. altera o anexo terceiro da Lei nº 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas do Estado de Santa Catarina, para o fim de instituir o Dia do Peixe no Estado de Santa Catarina. Aprovado, aprovados os projetos. Pedidos de informação. Pedido de informação 94. Autor, deputado Sargento Lima. Solicitando ao chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado da Administração, informações acerca dos valores, dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 95. Autor, deputado Laércio Schuster. Solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca da previsão de início das obras de reforma da Delegacia da Polícia Civil do município de Trombudo Central. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação 96. Autor, deputado Laércio Schuster. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações Acerca de voos realizados pelas aeronaves Arcanjo 2, Arcanjo 6 e dois helicópteros, bem como a existência de contrato de táxi aéreo. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moções. Moção 193. Autor, deputado Gessé Lopes. Manifestando à Embaixada da Bolívia no Brasil reconhecimento do serviço do soldado Mário Tezan Salazar pela sua participação na contenção da Revolução Cubana. Em discussão. Em votação. Aprovado. Autor, deputado Rodrigo Munoto. Moção 214. Cumprimentando ao desembargador Júlio César Machado Ferreira de Mello Pelo lançamento do livro Apontamentos sobre a Obra Fundamentos da Política Jurídica. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 215. Autor, deputado Ada Faraco de Luca. Cumprimentando à Associação dos Policiais Penais do Brasil pela passagem do Dia Nacional do Agente Penitenciário Federal. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 216. Autor, deputado Gessé Lopes. Cumprimentando aos soldados militares Jonathan Almeida e Kleber de Souza Carneiro pelo salvamento da vida de um bebê de um mês de vida. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção 217. Autor, deputado Coronel Mocelin. Manifestando aos familiares do senhor Luiz Fernando Oliveira pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 307 a 335. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 162 a 164. Encerrada a ordem do dia, nós suspendemos a sessão e atendendo requerimento do deputado Coronel Mocelin, convidamos nesse momento o senhor presidente do Instituto de Metrologia de Santa Catarina e Metro, Rudinei Floriano, para que faça uso da palavra para falar acerca das atividades e história da instituição. Com a palavra, pelo tempo de até 10 minutos, o senhor Rudinei Floriano. Bom dia, bom dia, presidente Maurício Codilac. Bom dia a todos os deputados que nos acompanham, a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Federal, quero agradecer, então, em nome do deputado Mocelin, esse parlamento, pela moção 145.9-2022, em parabenização, em reconhecimento ao Instituto de Metrologia de Santa Catarina, não, o IMETRO-SC, autarquia que completou, no dia 28 de fevereiro deste ano, 17 anos de atividade aqui no estado de Santa Catarina. Então, falar um pouco do IMETRO e em nome dos servidores do Instituto de Metrologia de Santa Catarina, agradecer, então, mais uma vez, o reconhecimento do parlamento catarinense pelas atividades e pelo aniversário, pela passagem do aniversário, então, de 17 anos. O IMETRO-Santa Catarina é um órgão que se faz presente em todo o estado. A nossa meta sempre é atingir todos os municípios, só para a gente fazer um, abrir um parênteses aqui da nossa atuação no ano passado, no tocante aos postos de combustíveis, que é uma prioridade do governo de Santa Catarina, que é uma forma de verificar a nossa atividade, a eficiência do nosso serviço. Então, o governador Moisés, ele definiu como um parâmetro a fiscalização nos postos de combustíveis. Então, o ano passado, nós fiscalizamos 19, mais de 19 mil, quase 20 mil bicos de combustíveis no estado de Santa Catarina, isso representou 99,6% do total. Só teve um município que a gente não conseguiu ir durante o ano de 2021. Então, como órgão delegado do IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, então, nós efetuamos toda a fiscalização por meio de um convênio, a delegação de competência, então, é do IMETRO-Santa Catarina. Então, nós fiscalizamos toda a cadeia, vamos dizer assim, do que representa em termos de medidas, que tenha que ter realmente um controle exato. E aí eu posso citar aqui as balanças comerciais, para que realmente nós possamos ir ao comércio e aqueles produtos que são pesados na hora, realmente eles estejam marcando de forma correta. Não vou nem dizer que seja por má intenção do comerciante, mas às vezes o equipamento pode apresentar algum defeito e ele não tem como saber. Então, são os nossos técnicos que uma vez por ano se dirigem até os estabelecimentos comerciais e vão lá verificar se aquela balança, ela está realmente marcando corretamente. Uma vez que constatou que ela está regular, é colocado ali um selo de verificado, válido por um ano, e também o lacre, para que ela não seja violada no prazo desse um ano. Da mesma maneira, isso é feito com as bombas de combustíveis. Da mesma forma, isso é feito com os radares, todos os radares que tem operando no Estado. Nós verificamos, nós temos um veículo próprio, com equipamento próprio, para verificar se aquele radar, de fato, ele está marcando corretamente, para não vir alisar ninguém. No que vem da indústria, tanto produtos alimentícios, que a gente chama daí os pré-embalados, nós também fiscalizamos os estabelecimentos comerciais, é verificado se aquele um quilo de arroz que marca na embalagem, de fato, é um quilo. Você não está vindo a menos, porque a responsabilidade é do fabricante. E aí, nós, constatando alguma irregularidade, a gente recolhe aquele material das prateleiras, é convidado, no caso, é notificado à empresa, e convidado para que um representante legal nos acompanhe durante o nosso laudo, a nossa análise em laboratório, e realmente sendo constatado a irregularidade ali, é feito uma autuação, aquela empresa vai responder por um processo administrativo, com multas que podem chegar até 1,5 milhão de reais. Então, não é incomum, nós temos muitas autuações, muitos processos dentro do Instituto de Metrologia, de empresas nacionais, e quando eu digo irregularidades, vem empresas de todos os estados, e a gente é muito atuante nessa questão dos pré-medidos. Também, nós fiscalizamos com bastante força aqui em Santa Catarina os pescados. O ano passado, nós firmamos um convênio com o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que a gente possa intensificar a fiscalização de pescados aqui em Santa Catarina, porque nós estávamos constatando o índice de irregularidades muito elevado, bem mais do que o que vem da indústria, os pré-embalados, o arroz, o feijão, o café, enfim. Então, muito gelo dentro do pescado. Uma média de 30% a 40%, dependendo da empresa, a gente fez esse termo de cooperação com o MAPA para poder agir com mais força. Então, nós recebemos como concessão um caminhão refrigerado, uma câmara, que tem uma câmara frigorífica, para que a gente possa fazer as fiscalizações, as regionais recolhem esses pescados, existe lá também um refrigerador adequado em cada regional do IMET Santa Catarina, e esse caminhão, então, que tem uma capacidade maior, ele passa, então, durante determinado período, recolhe e traz para a nossa câmara. Foi feito, ano passado, então, uma câmara frigorífica no interior aqui da sede do IMET em São José, para a gente poder ter, então, mais capacidade, ter mais condições de fazer uma fiscalização mais atuante nessa questão dos pescados. Também, nós fiscalizamos serviços, empresas prestadoras de serviços. Por exemplo, as instaladoras de GNV. Todos sabem que o GNV é um combustível importante, não só para Santa Catarina, para o Brasil, mas é um combustível que requer muito cuidado, muito controle, padrão de qualidade. A gente costuma dizer, é padrão ISO 9000, não pode ter falhas. Não é uma oficina faz de um jeito, outra faz do outro, daqui a pouco mudou o funcionário, vai fazer... Não, é um padrão. Então, uma vez por ano também, nós fiscalizamos essas permissionárias, que a gente chama, e é verificado um checklist grande de tudo que essa empresa tem que ter para poder fazer a instalação dentro dos parâmetros estabelecidos para que o veículo rode com o GNV. Também nós fiscalizamos as empresas de recarga de extintores de incêndio. Fiscalizamos também as recapadoras de pneus aqui do Estado. Então, são muitas atividades, e também, agora, no ramo, no segmento de produtos, eletrodomésticos, produtos que têm que ter a certificação compulsória do Inmetro. Por exemplo, os eletrodomésticos. O que tem que ter um eletrodoméstico? Ele tem que ter o selo da segurança energética. Como é que é esse selo? É passado por um laboratório, acreditado pelo Inmetro, qualquer produto fabricado no Brasil ou importado, ele tem que ter o selo da segurança energética, porque, daqui a pouco, foi feita alguma coisa, tentaram economizar, um produto principalmente importado, de repente, para tentar ganhar espaço aqui no nosso mercado, barateou, vai baratear, às vezes, algum componente, e aquilo ali pode vir a trazer algum risco de acidente, de choque elétrico, até de incêndio. Então, nossos fiscais também, diuturnamente, estamos nos comércios verificando se todos os produtos nacionais ou importados que têm a certificação obrigatória, se eles estão realmente com o selo do Inmetro, se eles estão devidamente registrados, se aquela empresa ainda continua podendo comercializar, se ela se adequou, de repente, alguma portaria nova que saiu do Instituto Nacional, se ela pode continuar comercializando, se ela se adequou às novas exigências. Então, é muita coisa que o Inmetro Santa Catarina faz, a gente costuma dizer que nós temos dois pilares. Para que o consumidor pague o preço justo por aquilo que ele está adquirindo, que ele está comprando, seja em peso, volume, quantidade, qualidade, e que o empreendedor aqui em Santa Catarina, o empresário, ele tenha uma concorrência leal e a gente combata a injusta concorrência. Muito obrigado. Obrigado, Rodinei Florian, nosso ex-deputado. Vossa Excelência, pode aguardar. Eu quero ver se algum deputado gostaria de se manifestar sobre o assunto. Nenhum. Ô, presidente. Sim, com a palavra, deputado coronel Mocelin. Só quero aproveitar para parabenizar o Floriano e toda a equipe do Inmetro pelo trabalho que vem desenvolvendo em Santa Catarina, tornando as empresas mais seguras, tornando as atividades, enfim, que são em prol da sociedade com mais segurança. Então, parabéns, Floriano, parabéns a toda a equipe do Inmetro pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigado, deputado Mocelin. Não havendo mais oradores, eu quero parabenizar o Floriano também pela exposição, pelo trabalho do Inmetro, um trabalho que tem sido silencioso, mas bem importante para o nosso Estado. Parabéns pela atuação. Muito obrigado, presidente. Voltamos, reabrimos a sessão e passamos às explicações pessoais. Algum orador deseja fazer o uso da palavra? Eu, nesse momento, não vou fazer uso da palavra só para registrar que no dia 15 nós tivemos um ato aqui na Assembleia Legislativa, muito importante, mostrando a efetiva participação da Assembleia no trabalho por Santa Catarina. Dentro das emendas impositivas, hoje os deputados podem destinar recursos para obras estaduais, municipais, para hospitais e para a paz. Outras entidades não podem receber repasse de recursos das emendas impositivas e dos próprios recursos do Estado que existem em algumas vedações. Mas nessa possibilidade, tanto para a polícia militar, quanto para os bombeiros, quanto para o IGP e para a polícia civil, os deputados têm feito o repasse de recursos e isso nós temos que compartilhar com a sociedade e mostrar a efetiva participação da Assembleia. E no último dia 15, 43 viaturas foram entregues para a polícia civil de Santa Catarina. Todas elas fruto de emendas parlamentares e destinadas para municípios já pré-determinados. Cada deputado procurando atender a sua região, a sua base, o Estado como um todo. E eu queria, então, só mostrar um vídeo da motivação, da alegria dos policiais com o recebimento dessas viaturas. Aplausos até eu esqueci de passar e foi só esse vídeo. Nós temos mais um vídeo feito pela própria instituição, polícia civil, mas nós devemos mostrar na semana que vem. Então, mas registrar a participação, aí foram quase todos os deputados, deputado Jerry Comper, quase um milhão de reais também de recursos. Nós, de nossa cota, foram um milhão e novecentos e vinte mil reais, deputado Ismael, enfim, o deputado Alba, quase todos os deputados fizeram a destinação de recursos específicos para a segurança pública. E, como a gente diz, deputado Gessé, temos que registrar, destinou esses recursos também, deputado Sargento Lima, e são recursos importantes. A segurança, eu sempre digo, é a última barreira antes do caos social, quando nós desacreditarmos a segurança, as polícias, nós vamos para o caos social. É a grande barreira antes da criminalidade tomar conta. Então, é importante que a sociedade faça essa valorização, a Assembleia Legislativa tem feito, e é muito importante para o nosso Estado de Santa Catarina. Mexe com a segurança das pessoas, mexe com o patrimônio, quem tem um imóvel no município mais seguro, esse imóvel tem mais valor na hora da revenda, na valorização do seu patrimônio, quem tem um imóvel numa área de risco, de conflito, de criminalidade, perde patrimônio pela desvalorização desse imóvel, então a segurança pública mexe com a vida, com a integridade física, com a segurança pessoal das famílias, mas também mexe e protege o próprio patrimônio das pessoas. Então, fora isso que nós queríamos registrar, a importância desse ato da Assembleia Legislativa, que o governo do Estado de Santa Catarina entrou também com uma contrapartida de 2 milhões para aquisição dessas 43 viaturas. Continuamos nas explicações pessoais, não havendo mais oradores inscritos, esta presidente, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. e aí de novo